Mas não se fala mais em pecado, salvação, santificação. O que aconteceu? Olá, seja muito bem-vindo novamente ao nosso canal A Luz da Bíblia. No vídeo de hoje eu queria trazer para você, através desse conteúdo e desse vídeo, uma auto-reflexão sobre o que significa aceitar a Jesus de verdade. Talvez você que é cristão já passou pela experiência do batismo. Uma das perguntas fundamentais que é uma das primeiras a ser feita a você, para que você possa se batizar, independente da sua denominação ou da sua religião, é se você aceita Jesus como salvador. Mas me veio à mente outras circunstâncias. O que significaria de verdade aceitar a Jesus? Será que aceitar a Jesus hoje em dia para a nossa sociedade, para os padrões de adorações, de cultos, de denominações, de inúmeras igrejas, de cada um falando de um jeito e uma forma de adorar, de uma forma diferente e distinta, com o mesmo objetivo de Deus, por exemplo? Não que esteja certo, a Bíblia tem o seu padrão e Deus tem o seu padrão. Mas existe uma única forma verdadeira de aceitar a Jesus? Ou será que aceitar a Jesus é como você aceitar termos de um contrato, firmar compromissos ou muitas vezes você fazer um acordo? No vídeo de hoje eu queria que você analisasse tanto que o pastor Rodrigo Silva quanto que o pastor Alejandro Bullion tenha falado sobre aceitar a Jesus e a consciência da vida cristã, que muitas vezes nos passa batido. Às vezes nós só queremos Jesus, mas não entendemos as responsabilidades e a verdade por trás do aceitar Jesus e o que isso inclui na vida do verdadeiro cristão. Então convido você que fique nesse vídeo e Deus quer trazer uma mensagem para você a partir de agora. É fado que houve uma mudança muito significativa no apelo que muitos pregadores fazem, especialmente os pregadores de televisão. Muitos dizem para eu aceitar a Jesus não como meu salvador pessoal, pelo contrário. A maioria parece insistir para que eu aceite a Jesus se eu tiver problemas financeiros. Eles querem que eu aceite a Jesus se eu tiver problemas emocionais. Eles querem que eu aceite a Jesus se eu estou com problemas financeiros na minha conta corrente. Então ensinam participações em cultos para depois disso darem depoimentos de curas, de recuperação de empresa, de carro. Fala-se muito em problemas de doença, dinheiro, emoção, mas não se fala mais em pecado, salvação, santificação. O que aconteceu? Eu percebo que foi uma mudança muito radical, que pode ser vista em muitos púlpitos cristãos. Já dizia o velho apóstolo Paulo, citando o Antigo Testamento. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3, versículo 15. Queria comentar uma coisa importante nessa parte do vídeo. Quando o pastor menciona essa abertura sobre a religião, sobre o aprendizado, sobre o que tem demonstrado e o que tem faltado na nossa vivência diária, a gente tem tido muito mais especulação, falação, gritaria e hipóteses do que Bíblia, estudo, dedicação e comunhão. Eu acho que um dos fatores principais é que hoje, em muitas denominações, ou nós cristãos, por consequência, eu falo por mim que sou adventista, nós temos ouvido muito pessoas na sua forma de ser e no que querem dizer e no que querem transmitir e temos deixado de ouvir a voz de Deus no estudo aprofundado das Escrituras. Isso tem nos causado uma grande, melhor dizendo, perda de foco. Mas, já que demonstrei saudosismo dos tempos em que os pregadores insistiam para eu aceitar Jesus como meu salvador pessoal e não como meu consultor de negócios, eu ainda faço uma pergunta hoje. O que significa, naquele tempo ou hoje, aceitar a Jesus? Essa pergunta é muito importante porque algumas expressões religiosas não são tão claras como gostaríamos que fossem. Aceitar, por exemplo, pode trazer uma ideia errada à cabeça. Geralmente, aceitamos um biscoito, um chá, um presente. Aceitar uma pessoa parece complicado. Existem, porém, casos em que uma pessoa aceita a outra, assim como, por exemplo, quando uma pede a outra em namoro ou pede em casamento. É esse o sentido da expressão aplicada a Cristo. Aceitar a Jesus como salvador pessoal significa receber o presente dele, o presente da vida eterna. O problema é que muita gente pensa que aceitar Jesus é apenas uma questão emocional ou intelectual. Eles até concordam que Jesus foi um bom homem, que fez um bom trabalho, mas ficam nisto. Não se sentem motivá-los a segui-lo, não se sentem motivados a serem transformados por sua graça. Isto, meu amigo, não é ser convertido, mas sim convencido a respeito de Deus. Essa parte eu preciso comentar com você. É uma coisa que eu sempre bato na tecla e tenho falado na igreja que eu congrego, talvez você já deve ter ouvido. Existe uma geração de pessoas convencidas e não convertidas. Quantas vezes nosso culto, na nossa adoração, ela tem sido cada vez mais mecânica, cada vez no automático, como um sistema onde eu adoro a Deus, por exemplo, quarto, sábado e domingo. Mas meu coração não está na adoração. A gente muitas vezes tem entendido que aceitar a Jesus é como um termo de um contrato de compromisso, mas não como um estilo de vida, como um desejo ardente de pertencer a Cristo. A gente age como se fôssemos sócios de Deus, mas muitas vezes nós não entendemos que a Bíblia apresenta um Salvador que nos resgatou. Nós somos propriedade de Deus. Então, automaticamente, Deus é meu pai, é meu dono, é meu senhor, é governante da minha vida. Então, a gente tem se perdido num momento, o céu da igreja de Deus, que ela tem sido convencida a ficar na igreja e convencida a estar do lado de Deus por benefícios, mas não tem entendido que o verdadeiro estágio da maturidade cristã é a conversão. Um dia eu era uma pessoa antes de Cristo, eu passo a ser outro. Assim foi com o exemplo de Paulo. E a conversão vem pelo estudo, vem pela profundidade da intimidade da comunhão com Deus e tem nos faltado muito isso para podermos entender o conceito de dar e receber na vida que a gente quer com Jesus. Tal ideia de religião não leva a nada. Quem aceita Jesus, em primeiro lugar, é transformado por ele. Em segundo, aceita andar em acordo com a sua santa vontade. Mas não se torna perfeito da noite para o dia. Ninguém consegue atingir a perfeição assim num estalo. Esta pessoa que aceita Jesus ainda comete, cometerá falhas. A diferença é que a graça de Cristo vai aos poucos nos moldando e dando poder para vencer a tentação e o pecado. Afinal de contas, ele, Jesus, sabe que não podemos brincar de ser cristãos. E aqueles que aceitam a Cristo têm o mesmo sentimento. Não posso brincar com a salvação que o meu Senhor me deu. Assim, aqueles que aceitam a Jesus genuinamente têm duas coisas em sua mente. Em primeiro lugar, eles estão cientes de que não é Deus que precisa da sua fidelidade. Mas o seu respeito aos desmandamentos trará vantagens é sobre eles mesmos. Portanto, reconhecem que não estão fazendo nada para favorecer a Cristo, mas apenas para favorecer a si mesmos. Quem ganha com a obediência é aquele que obedece. Em segundo lugar, aqueles que aceitam a Cristo também sabem que as suas imperfeições não levaram Cristo a desistir deles. Se caírem em tentação, arrependam-se. Arrependam-se de verdade. E o Senhor estará ali, disposto a perdoá-los do mesmo modo que esteve disposto a morrer por eles. Porque Ele é o seu Senhor e Ele os ama. É por isso que aceitar a Cristo é a mais inteligente decisão da vida. Pena que muitos pregadores não falam mais para você aceitar a Jesus. Mas eu ainda insisto, aceite hoje a Jesus como seu Salvador pessoal. Uma mudança radical ocorrerá para o bem e você não se arrependerá. Irmãos, muito forte, porque a decisão melhor que a gente pode fazer é aceitar a Jesus. Mas em contrapartida, a pior decisão que nós podemos fazer é negligenciar o chamado que Deus tem feito ao povo dEle. Hoje em dia nós temos vivido uma mornidão espiritual tremenda. E eu falo isso como adventista, você pode ser o batista, luterano, presbiteriano, de outra denominação pentecostal. Mas a gente tem vivido tempos difíceis onde o ser humano não quer mais a palavra. Ele quer que pessoas, influencers, palavras bonitas, doces, que amaciam o ego sejam a estrutura do Evangelho. Mas não entendem que o Evangelho é sobre a graça de Deus, sobre quebrar o pecado, sobre ser transformado para pertencer ao reino de Deus. E a gente entende que é uma coisa de construção que é nos quebrado todo dia. Quando o pastor falou sobre isso, sobre aceitar Jesus, sobre a conversão verdadeira e não, sobre ser convertido e não convencido, me veio à mente esse texto aqui que eu queria compartilhar com você. João, capítulo 1, versículo 11. Olha o que diz assim, olha o que diz o texto aqui. Veio para os que eram seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus tem buscado incessantemente o seu filho, o seu povo. Jesus veio para os seus, para o seu povo. para as pessoas da sua proximidade, da sua região, da sua cidade, da sua linhagem sanguínea, mas os seus os rejeitaram. Mas então a salvação foi estendida a todos, pelos discípulos, pela mensagem da cruz, porque Jesus quer salvar a todos. Isso mostra que mesmo Jesus vindo, muitos conhecendo e ouvindo falar do mestre, o rejeitaram, porque rejeitaram a mensagem, porque não entenderam a responsabilidade que era aceitar Jesus. Porque muitos queriam uma adoração, queriam um senhor, queriam alguém que governasse um trono, estabelecesse um reino terreno e fosse o padrão de rei ou de governante que eles queriam, mas nunca entenderam a vontade de Deus e como Jesus gostaria de ser adorado e o padrão que ele veio estabelecer. Às vezes nós temos nos perdido no achismo do que Deus quer que nós façamos, do que no assim diz o Senhor. Quantos no final não gritaram barrabás, os mesmos que trar barrabás, a maioria andou com Jesus em algum período, ouviu as histórias das parábolas, mas não estava com o coração neles. Eles estavam convencidos pelo que viam Jesus fazer, mas não estavam convertidos para permitir que Jesus fizesse neles. Isso nos serve de alerta. E agora eu queria mostrar para você, nessa última parte do vídeo, uma mensagem ao seu coração, caso você se sentiu tocado e caso você precise entender quando a gente aceita Jesus, o que Jesus tem feito e faz na vida do verdadeiro adorador, daquele homem e mulher cristão que tem como centro a palavra de Deus e a vontade do Pai. Preste atenção nesse vídeo agora. Olá querido, sabe, eu gostaria de dizer hoje palavras que alegrem os corações tristes, palavras capazes de levantar o caído e mostrar-lhe que ainda há esperança. Que o casal que está prestes a se divorciar de repente veja no fundo do túnel um tênue raio de luz e saiba que nem tudo está perdido. Que o pai do jovem viciado entenda que seu filho pode ser livre ou como eu gostaria de ter a habilidade de dizer ao desenganado pela ciência médica que a extrema necessidade do ser humano é a oportunidade de Deus. Às vezes é o sonho, sabe, gostaria de ser o sol de um novo dia anunciando que a noite se foi e que já não há ração para ter medo que as lágrimas são a lembrança de um momento difícil mas que o que realmente importa é o dia que está nascendo. Gostaria de dizer tudo isso de fazer tudo isso e de repente eu só tenho meus próprios medos a minha humanidade carente as minhas limitações mesmo assim quero continuar sendo a trombeta que anuncia anuncia a vitória por isso vou a bíblia e me refugio na palavra eterna de um Deus que não muda o tempo e governa o espaço ele é meu Deus e também é o teu e hoje ele vem te dizer que ainda que as sombras da dor te envolvam ainda que o teu céu não tenha estrelas ainda que a tua cisterna não tenha água que teus sonhos pareçam desmoronar como um castelo de areia Deus ele fará maravilhas na tua vida como aquele dia que tirou Israel do Egito o profeta Miqueias diz aqui no livro de Miqueias capítulo 7 15 eu lhes mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito essa foi a promessa que Deus fez a Israel quando as hostes inimigas davam a impressão de ter vencido naquele dia diz o texto bíblico virão a ti desde a Síria até as cidades fortes e das fortalezas até o rio e do mar até o mar e da montanha até a montanha esta terra será posta em desolação dizia Deus referindo-se a Israel por causa de seus moradores por causa dos frutos das suas obras Israel tinha-se afastado de Deus e agora o inimigo chegava o que fazer diante de uma situação como esta a morte estava se aproximando inexoravelmente não havia salvação do ponto de vista humano mas Deus então apareceu e prometeu fazer maravilhas ao seu povo amém agora eu te pergunto que maravilha você precisa que Deus opere na sua vida hoje qual é o problema que parece que não tem solução na sua vida de que você está precisando o problema é que quando mais você precisa de Deus se você está longe dele longe da igreja a sensação de que você não merece nada de que você não é digno de que Deus se esqueceu de você se apodera de seu coração mas que Deus te abandonou isso não é verdade ele nunca deixou de te amar por isso neste momento lesta atenção eu te suplico reconheça a sua incapacidade própria e dirija-se a Deus como um pai de amor que ele é chore aos seus pés e apesar das dificuldades que podem ter chegado na sua vida ouça a voz de Deus dizendo eu lhes mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito Deus é um Deus de maravilhas ele está disposto a fazer maravilhas na tua vida eu te pergunto você precisa estar longe sofrendo ferido machucado devolva-se a Deus venha e experimente as maravilhas que ele pode fazer por você irmãos a igreja não tem conseguido orar não tem conseguido se colocar na presença de Deus porque tem se sentido indigno porque antes vivia nos caminhos do Senhor guardava os mandamentos ia na igreja estudava a palavra de Deus mas hoje não faz mais talvez nesse momento esse apelo do Senhor através do pastor Leandro Bulhom seja para mostrar você que nem tudo está perdido que o Senhor promete um dia de sol por mais que a noite pareça escuro amanhã sempre vai raiar a gente precisa entender que aceitar a Jesus é muito mais do que alguém vir amaciar o nosso ego falar as coisinhas bonitas da moda para aparecer likes para aparecer em perfis em redes sociais é alguém que vai muitas vezes tirar o espinho vai doer um pouco mas vai cicatrizar e ali vai restaurar o machucado e você vai ter a cicatriz das coisas que passaram porque é natural na vida mas Deus vai te prometer uma cura um futuro um novo amanhã a gente precisa aprender que aceitar Jesus é às vezes passar por momentos de dores mas sabendo que existe Jesus que existe Deus o mundo está cada vez mais difícil mais conturbado cada vez mais ter crescido o número de pessoas descrentes ateus pessoas que têm abandonado Deus abandonado a fé em tudo achando que vieram do acaso e são do acaso porque porque estão desiludidas desesperadas muitas vezes foram machucadas e feridas por pessoas que elas confiaram para ser um ponto de elo entre elas e Deus e falharam como líderes espirituais mas o que Deus tem dito pra nós olha o que segunda crônicas 7 versículo 14 se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos então eu os ouvirei do céu sararei eu os ouvirei do céu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra estarão abertos os meus olhos os meus ouvidos a oração que se fizer nesse local Deus estava estabelecendo uma aliança um salomão falando pra ele das maravilhas que iria fazer mas também Deus estava mostrando que o povo dele é forte quando tem uma conexão e quando aceita o Senhor que se converte dos pecados que tem adoração que tem estudo que tem comunhão a gente precisa parar de ouvir pessoas e começar a ouvir Deus a gente precisa entender que aceitar a Jesus é um compromisso de vida e quem aceita esse compromisso quem vive essa experiência na sua vida prática no seu mundo na sua rotina na sua família dentro de você é uma pessoa que cresce virtualmente na adversidade se torna mais forte o Senhor veio para nos unir aceitar a Jesus de verdade não é algo que eu vou ouvir ali fecho a porta e saio e as coisas ficam aceitar a Jesus é levar Jesus comigo que o Senhor te abençoe que você entenda o que muitas vezes é a sua responsabilidade buscar a Jesus de todo o coração e que você possa saber que por mais que o mundo esteja desabando o mesmo Jesus que você aceitou é o Jesus que não vai deixar que o mundo à sua volta desmorone é o Deus Emmanuel Deus conosco que Deus te abençoe e que essa mensagem possa ter acrescentado a sua vida espiritual e lembre-se Jesus vai voltar e eu e você precisamos estar com ele Deus te abençoe Deus te abençoe .